Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre essas duas contas digitais, o Banco Inter e a Fintech Nubank. A pergunta é, como é que esses bancos conseguem se manter no mercado se não cobram anuidade do cartão de crédito e nem taxas pelo uso da conta? Como vocês sabem, os bancos tradicionais se mantêm no ramo devido às altas taxas de cobranças de anuidade dos cartões e também no lucro com juros cobrados nos empréstimos pessoais e financiamentos de veículos, além de vários outros produtos. Produtos como seguro de vida e seguro de automóvel. E a maioria desses produtos, o Inter e o Nubank não comercializam. Então, como eles ganham dinheiro para se manter no mercado? Ok, então vamos desvendar esse mistério. Primeiramente, ambos seguem um modelo de negócios sem cobrança de taxas e tarifas, justamente por não terem gasto com agências físicas e utilizando exclusivamente uma estrutura digital. O Nubank consegue suas receitas da seguinte forma. Aproximadamente 2% de toda compra realizada e os juros e multas recebidos com as faturas que não são pagas em dia pelo valor total, bem como a taxa de adesão ao seu programa de recompensas, o Nubank Rewards, que atualmente equivale a R$ 190 anuais. São as principais fontes de rendas do Nubank. No final de 2018, a Fintech já contava com mais de 5 milhões de clientes no cartão de crédito. De acordo com informações do SPC Brasil, o ticket médio dos usuários é de R$ 1.000 mensais. Portanto, considerando somente taxa de 2% sobre as despesas dos seus clientes, o faturamento pode chegar a R$ 100 milhões. Então, como vocês perceberam, embora o Nubank não cobre nada pelo cliente, não cobre nada do cliente para poder utilizar o cartão, mas aquelas lojas onde o cliente passa o cartão, essas lojas acabam tendo de pagar um percentual da compra para o Nubank. Então, por exemplo, você não paga, mas aquele lojista lá onde você passou o cartão vai ter de pagar 2% daquela maquininha. Então, a taxa pode chegar a 2% da sua compra retornada para o Nubank. Então, esse é o lucro que o Nubank tem. Em vez de ele cobrar as taxas do cliente ou a anuidade do cartão para o cliente, ele cobra do comerciante. O comerciante, então, que acaba pagando a conta e o cliente fica isento dessas taxas e assim ele consegue gerar suas receitas. Beleza, então, gente. Então, vamos ver agora as fontes de receita do Banco Inter. Bom, o Banco Inter ganha um pequeno percentual quando você utiliza o seu cartão de crédito. Tem também crédito imobiliário, seguros, entre outros serviços. Além disso, como outros bancos, o Banco Inter ganha dinheiro investindo os seus recursos que você deixa na conta corrente. Entendeu? Diferentemente do Nubank, o Nubank, por ser uma fintech, ele não pode mexer naquele dinheiro que fica lá no conta. Ele pode só investir aquele dinheiro, por exemplo, no Tesouro Direto e alguns investimentos. Mas ele não pode pegar aquele dinheiro lá, você deixa na conta e emprestar para outra pessoa, para um terceiro e ganhar juros com isso. Diferentemente do Banco Inter. O Banco Inter pode pegar aquele dinheiro que você deixa na conta e pode investir em imóvel. Ele pode investir, pode emprestar dinheiro para outra pessoa, pode emprestar dinheiro para empresas. Então, ele consegue gerar um lucro maior utilizando aquele dinheiro que você deixa lá parado na sua conta. Ademais, cada vez mais surgem novos produtos e serviços, como na área de investimentos, planos de previdência privada, ações, entre outros. Isso faz com que o Banco Inter consiga cada vez mais gerar receita e captar ainda mais clientes. Atualmente, o Banco Inter possui mais de um milhão de clientes. Então, galera, viram como funciona? Perceberam como esses bancos conseguem se manter no comércio? Mesmo sem cobrar anuidade ou taxa da conta, se consegue manter através de algumas taxas que você não vê que é pago por um terceiro. Antes do Nubank, o Banco Inter consegue captar uma grande quantidade de serviços com esse diferencial de não cobrar anuidade ou tarifas. Com isso, são desenvolvidos novos produtos e serviços e eles conseguem competir com os bancos. Por fim, a utilização de uma estrutura enxuta sem gasto com agências físicas garante a sustentabilidade dos seus modelos de negócio. Então, é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem entre seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Agradeço por terem assistido esse vídeo.